Fala galerinha do canal Tecnologia Radioativa, pessoal, já vou estar instando a vocês a como é descobrir essa senha que fica no seu navegador e você não sabe, ela está salva lá como padrão e você não sabe, certo? Lembrando que esse tutorial serve tanto para o Google Chrome como também para o Mozilla Firefox, certo? Para você descobrir quando tem os asteris cozinhos aqui, os espaços e caracteres escondidos e você não se lembra mais de a cena ficar recuperando, vou estar ensinando agora um método bem fácil e rápido, certo? Então vamos lá. Por exemplo, aqui é o meu e-mail do Facebook, aqui a minha senha, certo? Vocês vão selecionar ela, clicar com o outro lado mouse e inspecionar, ok? Feito isso, vai abrir uma página HTML de todo o site. Quando tem a parte aqui, ó, tipo, tipo password, vocês vão apagar a palavra password e vão colocar text, ou seja, em texto em inglês, TXT e dá um Enter. Feito isso, já vai aparecer lá em cima, a sua senha, tá vendo? Tecnologia Radioativa, certo? Você vai de sua senha e vem aqui de novo e coloca Password e ela volta para a característica, ok? Então, pessoal, a dica bem simples, sabe que é essa mesmo aí, ou se inscreva no canal, compartilha e para todo mundo ver isso aí, certo? Uma besteira, mas muita gente não sabe e dessa forma acaba ajudando muita gente, eu fazendo um treino de vídeo desse tipo, ok? Então, vou me despedindo por aqui, galera. Fui, se inscreva no canal, valeu, até mais!